Tendo Deus enviado o seu próprio Filho, numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo